Música Maior que a vida é teu amor Eu não preciso mais temer A tua graça sempre abraçou O meu passado perdoou E hoje vivo pela fé O meu futuro seja preparou Mais que vencedor me fez Tua glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Meu amor Tua glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Do teu amor Maior que a vida é teu amor Maior que a vida é teu amor Eu não preciso mais temer A tua graça sempre abraçou O meu passado perdoou E hoje vivo pela fé Que o meu futuro seja preparou Mais que vencedor me fez Tua glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Do teu amor 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 Pra sempre Eu vou cantar Eu vou cantar Teu a poder e o meu amor Do teu amor E o meu coração só quer cantar Tu é o meu coração só quer cantar Tu é o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Tua glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Do teu amor Tua glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar E nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Nada vai me separar